Ivair Vieira de Mello, do PV do Espírito Santo. Ao tempo que cumprimento V. Exª, deputado Lúcio Moschino, deputado de O Seu Esperafico, sejam todos bem-vindos. Eu convido a tomarem assento à mesa os seguintes convidados. O Rogério Papalardo Arantes, segundo informações, está chegando a esta comissão. José Dumont Teixeira, que é superintendente da Subsecretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, CERFAL-SEAD. Convido também o Antônio Roberto Santos Ferreira, diretor do Departamento de Caracterização e Incorporação do Patrimônio do Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e Gestão de CIP-MP. Antes de iniciarmos os trabalhos, fica a critério do deputado Lúcio Moschini, que vai assumir a presidência, a questão do tempo e do debate, eu gostaria de rapidamente fazer aqui uma fala a todos que estão presentes e àqueles que estão nos assistindo pelos canais de comunicação da Câmara dos Deputados, de que nós, da Comissão da Agricultura, temos trabalhado incansavelmente em favor do rural, do produtor rural do Brasil. E aí, deputado Dilceu, Vossa Excelência, como eu, nós temos uma preocupação muito grande com relação às relações agricultor e indigenistas. Nós vamos hoje à tarde fazer uma reunião com o presidente Michel Temer, fruto de um acordo que construímos aqui na última semana, com relação à não convocação do ministro da Justiça. Nós vamos discutir, entre outros temas, a questão da parceria agrícola em propriedades rural. Muito diferente do que boa parte da população brasileira imagina, uma reserva indígena nem sempre é só floresta. Boa parte dela, especialmente no sul, no sudeste e no centro-oeste, são áreas antropizadas há décadas, há séculos. Se você imaginar por onde entrou Cabral, no Brasil, na região da Bahia, até hoje tem reserva indígena e é antropizada desde 1500 e alguma coisa. No Paraná, o meu estado não é diferente, no estado do Lúcio Moschini, lá em Rondônia, não é diferente. E boa parte dessas áreas poderiam ser aproveitadas de forma legal para a produção agrícola no Brasil. E não há nenhuma regulamentação nesse sentido. Esse é um pleito da Comissão de Agricultura que nós vamos tratar com o presidente Michel Temer. Na última semana, nós também tratamos com o governo brasileiro a garantia, deputado Lúcio, deputado Júcio Esparafirco, deputado Júcio sabe da importância que é isso para o Paraná, do seguro rural. O governo pactuou com o setor 400 milhões para o ano de 2017, menos da metade disso havia sido liberado, e num acordo, num trabalho construído pelos deputados que defendem a agricultura, nós conseguimos a liberação de mais 100 milhões, cuja portaria saiu publicada hoje no Diário Oficial da União e deve sair o restante até o final do ano. E também dizer a todos que esta bancada tem uma responsabilidade muito grande com relação à questão do fundo rural. O fundo rural, que é a previdência do trabalhador rural, da parte da agricultura familiar, que é o benefício da prestação continuada, o segurado especial, e é também a parte do empregador rural, a parte da contributiva da empresa rural, quando o empregador, e nós já conquistamos uma redução de 40% para a partir do ano que vem, do ano de 2018, e estamos discutindo na medida provisória 793, da relatora Tereza Cristina, como é que vai ficar o passado, inclusive na data de hoje foi republicado o acordo do Supremo Tribunal Federal, que dá conta daquela decisão que declarou constitucional esta cobrança. Então, tem muita coisa aí por vir. Eu agradeço a todos que estão aqui pela presença, desejo aí sucesso, deputado Lúcio Moschini, na audiência pública. Nós temos aqui algumas reuniões, e vou conversar agora, às duas e meia, com o presidente do INCRA, que vem aqui à Comissão da Agricultura, na presidência, para tratarmos de assuntos de interesse do setor rural no Brasil, e é o tempo que eu passo à presidência, à vossa excelência, para conduzir os trabalhos. O deputado Lúcio Moschini passa a conduzir os trabalhos dessa comissão. Muito obrigado a todos. Pessoal, fique à vontade. Vamos sentar lá. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Eu vou atender o desenho do INCRA, que está ali, mas eu volto aqui. O Brito do INCRA, que está aí, para atender o INCRA, e eu quero ter uma questão de debate agora. Oi? Cleto, o Brito do INCRA. Você quer botar ele aqui? Obrigado, Rogério. Tá. 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 Boa tarde a todos. Nós convocamos essa audiência pública para debater a regularização fundiária, tanto na Amazônia, quanto no Brasil. Dada a importância que tem esse assunto, para que o país possa progredir, na área da agricultura, mas muito mais do que isso, na resolução dos conflitos agrários. Nós temos o entendimento que uma boa parte dos conflitos agrários poderiam ser resolvidos se nós estivéssemos avançado mais com relação à regularização fundiária. Hoje, nós temos um cenário ruim, na Amazônia, onde os estados do Pará e de Rondônia lideram um ranking indesejável, que é o ranking de mortes no campo produzida por conflitos agrários. A morte no campo produzida por conflitos agrários, a origem dela é a falta de documento, é a falta de legitimidade no seu direito de propriedade. Todas as vezes que nós temos um conflito agrário, uma morte no campo, ela nasce da defesa da posse, sempre da defesa da posse. E essa defesa da posse, que nós insistimos tanto em defender lá na Amazônia, como um todo, é que gera esses conflitos. Como que gera o conflito? Gera o conflito porque quem tem a posse, subentende-se que tem aquele direito na propriedade. E a pessoa que provoca o conflito está, entre aspas, burlando aquela posse. Então, nós queremos debater esse assunto, nós fizemos várias proposituras legislativas aqui nesta casa e, na sua grande maioria, originou da medida provisória 759, depois virou a lei 13.465 e tem evoluído. Mas nós convidamos aqui várias autoridades e nós queremos ouvi-las, debater. Na medida que vai avançando o tempo, nós teremos outros parlamentares aqui e nós queremos aprender um pouco com as pessoas que estão aqui. Então, eu quero, inicialmente, agradecer a presença do Carlos Augusto, da CONTAG, para nós é um prazer tê-lo aqui, do Cleto Muniz de Brito, que é o nosso subpreendente do INCRA, em Rondônia, um professor em regularização fundiária. Agradecer o José Dumont Teixeira, que representa aqui a CERFAL, nesse momento. Agradecer o Antônio Roberto Ferreira, da SPU, que nós já conhecemos. E lamentar a ausência do INCRA, daqui de Brasília, da Direção Nacional. Nós fizemos o COVID, mas, de certo, não dá a importância devida para o assunto. Então, nós queremos iniciar o nosso debate. A princípio, nós vamos estabelecer um tempo de 20 minutos para cada orador e, depois, nós vamos abrir para que o plenário possa fazer os questionamentos. Começando, assim, sem nenhuma preferência, mas, se o Antônio desse iniciar, pois gostaríamos de ouvir o José Dumont, o Brito e, na sequência, o Carlos Augusto. Fique à vontade. Tempo de 20 minutos. Bom, primeiramente, gostaria aqui de saudar o nosso deputado Lúcio Moschini, onde também me sinto honrado em ter os meus 30 anos de vida em Rondônia. E, hoje, a gente está aqui no Departamento de Incorporação do Patrimônio da União, da Secretaria de Patrimônio da União. Então, já nos dá uma honra, uma felicidade de estar aqui com, vamos poder dizer, um conterrâneo. Ao Dumont, que nós já nos conhecemos desde os idos de 2009, lá ainda, da implantação do Terra Legal lá na região amazônica, em especial em Rondônia, onde nós tivemos a honra também de coordenar o programa Terra Legal no início da sua implantação. E o meu, como já disse, o nosso deputado Lúcio Moschini, Cleto Muniz, nosso professor de realização fundiária, também, lá do Inca, do Inca de Rondônia, também, que já tivemos uma grande participação lá nos idos de 2009, nas várias reuniões. E a Contag, me perdoe, nome do Carlos Augusto, que estou tendo a honra de conhecê-lo hoje, tá? Obrigado aí por estar. Gostaria aqui de iniciar a nossa fala, na nossa apresentação, que a Secretaria de Patrimônio da União, na verdade, ela tem uma atuação bem ampliada nas suas diversas ações no Brasil, e, tanto na Amazônia, em relação às vazas, em relação às nossas áreas de rios e mares, nesse país, também, vou aproveitar aqui que nós temos a nossa, uma sequência de raciocínios, eu até vou seguir aquela orientação de poder ficar do lado, que é de costa, é ruim. Bom, a Secretaria de Patrimônio da União é um órgão do Ministério do Planejamento, onde nós já temos 163 anos de atividade, ou seja, um dos órgãos mais antigos da administração pública. Estou apanhando aqui da... Ok. E, só ilustrando, as implicações que as nossas atividades envolvem nas regularizações fundiárias, em especial na Amazônia Legal, mas, lógico, acabamos atingindo o país inteiro em áreas que têm os mangues, nas áreas de praias do nosso país e, em especial, na Amazônia, na região do Pará e lá do Amapá, temos influências de maré nos nossos rios. O nosso organograma está espalhado em todo o país, nos 27 estados nós temos representações. Nossa estrutura, nós temos a nossa unidade central e aí, só para ter uma ideia, a quantidade de servidores, em torno de 1.297 servidores e aqui são as grandes atividades que exercemos, na identificação, na demarcação, incorporação, cadastramento, e aí envolve a identificação de ocupantes de terras da União em todo o país e aí entra a questão da avaliação e essas destinações podendo ser tanto onerosas como gratuitas, em especial, aquelas famílias de baixa renda. E, no caso que envolve a área de praia, temos algumas metodologias de identificação desses terrenos de marinha, nas áreas que temos os rios, os rios São Francisco são rios federais, o Amazonas, o Rio Federal, nós temos as chamadas terrenos marginais, que aí nós temos os ribeirinhos, alguns quilombolas espalhados nessas áreas, tanto em áreas litorâneas do país como nas áreas mais de interior. A metodologia, como é que é esses conceitos, o que é as nossas áreas indubitavelmente da União, ou seja, onde nós temos áreas de rios federais e temos terrenos marginais que são inalienáveis ou indubitavelmente da União, nós fazemos essas identificações, essas áreas desses rios federais têm limitações na sua forma de titulação, mas são possíveis também o reconhecimento dessas ocupações e o grande viés da nossa, da Secretaria de Patrimônio da União é a questão da função social da terra, ou seja, uma questão que passa do reconhecimento da posse do cidadão que está lá explorando aquela terra tanto no viés da subsistência ou, de alguma forma, com exploração econômica, aí a Secretaria de Patrimônio da União está lá presente para fazer essa regularização. Aqui, nós temos uma linha de demarcação dessas áreas, ou seja, a demarcação da linha pré-mar média no caso de rios, aliás, no caso das terras de marinho, as terras da União que fazem, limitam-se com as nossas praias, em especial na Amazônia, reforçamos de novo a existência dessas áreas, que têm tanto influência de maré como dentro dos rios, que sofrem essa influência de maré, as demarcações de linha média de enchente ordinária, que chamamos normalmente de limel, e ali a gente pode ver num total de 59 mil quilômetros, que nós temos identificado, mas demarcado, estamos na ordem de 18 a 19 mil quilômetros. aí os nossos dados de gestão aonde a gente tem questões de recursos, necessidade de recursos e a nossa divisão de servidores dos nossos técnicos nessas áreas de caracterização pelo país. Você vê, lá em Rondônia nós temos dois servidores que atuam nessa área, no Acre 3, no Amazonas 3 e ali na região norte em verde, dá para ver bem claro a quantidade de servidores que a gente atua em todo o território. Logicamente, nós construímos parcerias, isso tanto com a CERFAL como o próprio INCRA, como o Ministério do Meio Ambiente através do ICMBio com a FUNAI e a gente acaba tentando melhorar essa capacidade operacional. Aí a composição da estrutura fundiária é nossa, os imóveis da Amazônia Legal nós temos ali no total identificado em 2017 em torno de 77.800 imóveis. Então, a identificação da Amazônia Legal como um todo e as terras públicas federais em torno de 180 milhões de hectares. E com a vinda tanto da lei 11952 como a 13465, essa questão da regulação fundiária para nós ela veio num viés de facilitar em termos de legislação o andamento dessa regularização. Então, a gente procurou simplificar essas ações de forma que dá uma maior efetividade de regularização. Logicamente, dentro dessas ações atuam concomitantemente tanto a SEAD através da CERFAL como a Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério da Cidade. Então, nós temos uma parceria muito forte com o Ministério da Cidade porque, parte dessas áreas, a gente faz uma regularização dela. Em termos urbanos, a gente repassa algumas áreas para os municípios e ele, através do Ministério da Cidade, acaba fazendo essa regulação fundiária. No caso da CERFAL, a gente faz uma portaria conjunta e aí a regularização, a titulação também sai com a CERFAL e o INCRA nós temos hoje uma parceria abrindo a portaria institucional conjunta para a regularização de algumas áreas de várzea. Bom, aqui é só um resumo de o que nós temos hoje em andamento e qual foi a evolução de 2015 para cá. Em 2015, nós tínhamos um total de 12 mil regularizações, famílias atendidas, em 2016, pulamos para 19 mil, em 900, então em 17, e em 2017, nós estamos numa faixa, numa previsão de 22 mil. E ali, dividindo essa parceria com o programa Minha Casa, Minha Vida, para esse ano, com as destinações de áreas da União na ordem de 5.500, famílias para ser atendidas em áreas que a União está repassando ao município ou mesmo em parceria com o Ministério da Cidade. Regulização fundiária direta, hoje nós temos feito, tem um dado que é interessante, isso vai acontecer no ano que vem, então é na LIC 2016, tanto na relação fundiária direta como por famílias tradicionais, tem um número de 14 ou zero, o ano que vem teremos essa mesma dificuldade, que é o período eleitoral, o período eleitoral, a lei nos veda boa parte das titulações, isso é uma preocupação que a gente tem para o ano que vem. Então, nós temos ali a regulação fundiária direta, de 735 famílias, nós fizemos esse ano, porque tinha um viés de repasse de área, e a própria alteração da lei que estava em perspectiva, a gente deu uma segurada, mas em compensação, em torno de 15 a 16 mil titulações que a gente está fechando em parcerias indiretas com estados e municípios nas áreas da União. As famílias tradicionais, isso a gente faz com parceria com o INCRA, que ele faz praticamente toda essa identificação, o RTID, no caso de esquilombolas, e a gente num trabalho em conjunto faz essa titulação junto com a parceria com o INCRA. Aqui é só um esclarecimento que são as terras da União, nós temos as terras indígenas, onde a gente trabalha com a FUNAI, essas parcerias que envolvem diretamente o interessado, Unidade de Conservações Federais, o ICMBio, trabalhamos intensamente, os rios e ilhas federais e o mar territorial, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando uma parceria muito forte com os municípios para fazer a gestão de praias, então o município ele fica com essas áreas, nós transferimos essa gestão para o município e ele disciplina esse uso dessas praias em boa parte dos municípios, nós estamos desenvolvendo isso. E tem uma consequência interessante dessa questão dos municípios agora com a lei com o vigor da 13 e veio também da 13.240 e depois reforçado com a 13.467 que é os municípios recebem parcela desse recurso quando a gente faz a arrecadação, ou seja, ao final do ano o patrimônio da União vê quanto é que ele arrecadou, qual foi a sua arrecadação em determinadas taxas de ocupação, de aforamento e o município recebe 20% desse recurso. Qual a importância disso? O município recebe esse recurso e ele pode aplicar tranquilamente esse recurso se esse recurso é livre, então isso que é importante, então o município recebendo esse recurso ele não é carimbado, então o prefeito pode usar tanto na questão que envolve lá salário de pessoal como algum investimento em alguma atividade ou alguma execução de obra no município, então é importante essa parceria nessas áreas de terras e quando a gente está falando aqui em gestão de praias podemos de repente estudar até a gestão de praias e praias dos rios federais. As questões das nossas vásias, aqui a gente tem uma atuação muito forte expressiva na Amazônia onde a gente expede as taus que é os termos de autorização de uso só para ter aqui na área do Pará foram em torno de 60 mil taus que nós fizemos nesses últimos anos. Os nossos terrenos marginais e de marinha tão conhecidos chamados de terras de marinha mas não é terra da marinha é terrenos de marinha a origem do termo de mar. Áreas vazias ociosas que a gente hoje anda colocando para alienação estamos fazendo os processos de alienação dessas áreas que não tem qualquer utilização para a União. Áreas de moradia consolidada isso entra nessa parceria da regulação fundiária urbana junto com o terra legal ou mesmo nas áreas inalienáveis onde a gente atua junto com as cidades e áreas destinadas a serviço público essa é a nossa rotina de trabalho. No caso da Amazônia é legal a gente tem áreas de vás os terrenos marginais terra de marinha com influência a gente citou agora há pouco o Pará e tem o Amapá no caso Macapá e o uso de imóveis e pagamento de dívidas nós temos muito imóvel no chamado fundo tanto o fundo do INSS como só que o INSS ele tem gestão própria mas nós temos um fundo de imóveis que são originários de jogos extintos exemplo a rede ferroviária federal as ilhas federais que são ilhas oceânicas e as chamadas terras devolutas desde que estejam nas chamadas faixas de fronteira aqui a forma de atuação direta a gente transfere o direito do imóvel diretamente ao ocupante seja através de um aforamento a concessão de direito real de uso uma taus ou até mesmo alienação domínio pleno com direito de preferência e autoriza o uso direto do beneficiário ao final da política pública e a indireta a gente faz por parceria transfere o imóvel ao agente intermediário aqui podendo ser o município ou até mesmo o estado em especial para provisão habitacional abordagem dos processos que são as questões onde a gente atua em conjunto nos povos e comunidades tradicionais já citei SPU com o INCRA na área indígena com a FUNAI área de conservação daí junto com o ICMBio o Ministério do Meio Ambiente onde a gente está inclusive nós tínhamos feito uma portaria interministerial que a gente entrega o imóvel ao Ministério do Meio Ambiente e esse faz muitas vezes um repasse ao ICMBio para regularizar famílias que estão em unidade de conservação através da chamada concessão de direito real de uso coletivo principalmente naquelas questões extrativistas demais comunidades sem tutela de outros órgãos do Estado e no caso só a SPU as outras situações a regulação fundiária na Amazônia a gente atua junto com a CERFAL e o INCRA através da SEAD ali a CERFAL a regulação fundiária de áreas que a gente tem da extinta LBA e aí nós temos que trabalhar junto com o Ministério de Desenvolvimento Social regulação fundiária da rede e aí acaba atravessando algumas coisas junto com o IFAM e a regularização da faixa de fronteira com o Conselho de Defesa Nacional então inclusões de medida social os instrumentos que nós utilizamos é a STAOS uma delas que é o Termo de Autorização de Uso a CDRU que é a Concessão de Direito Real de Uso a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia Coen aí essa entra muito com o Ministério da Cidade a questão de doação para aqueles que têm salários abaixo de 5 salários mínimos na renda familiar a venda que ali é na ação nós estamos implementando bastante ações de venda e a gente está regulamentando isso agora as entregas que é para órgãos públicos federais e sessão sobre regime de aforamento aqui só para foi dado um realce na TAUS porque a TAUS ela nasce de um trabalho no Pará num primeiro momento ela era uma mera portaria ela assim foi um instrumento criado internamente na Secretaria de Patrimônio da União em função de vários estudos nas sessões de uso e aquelas famílias que já ocupavam áreas de vásia e aí é que tem uma certa dificuldade a TAUS ela foi ela veio exatamente para dar uma segurança a essas famílias porque quem ocupa a vásia não é assim há uma dificuldade operacional de você estabelecer a seu perímetro o seu polígono porque ele tira um açaí ele mora por exemplo num ponto mas ele tira açaí a três quilômetros ele tira a pupunha a dois quilômetros ele faz uma pesca ali a cem metros então ele não tem uma área fixa de atuação então exatamente em função a TAUS vai ser criada para estabelecer um raio em que ele pode atuar e que lhe dá uma certa segurança para essa atuação e ali ele possa oferir a sua sobrevivência mas com a criação e aí ressalta a importância do congresso nacional e a sensibilidade dos deputados foi inserido na 13.465 aí ou seja o reconhecimento da legitimidade da lei do direito no artigo 10 que alterou o artigo 93 aonde a TAUS hoje autorização de uso sustentável se tornou uma das normativas e dentro do nosso no regimento legal aí as questões das glebas arrecadadas as legislações que os marcos legais que a gente atua onde é que está as bases legais nossa a regularização de glebas arrecadadas pelo INCRA na Amazônia trabalhamos muito forte com a 11.952 que ela foi alterada com a 13.465 só reforçando e as questões trabalhamos em conjunto na chamada da Câmara Técnica e foi instituído pela 11.952 reforçada agora nós estamos trabalhando intensivamente com a CEAD com a CERFAL aonde ali todos os órgãos que estão envolvidos em áreas de interesse na Amazônia que tem órgãos públicos que expressam aqui o seu interesse através de uma intenção de implantar unidade de conservação ou uma unidade indígena ou então uma área para o serviço florestal nessa Câmara Técnica esses órgãos apontam quais são essas áreas que eles têm interesse então a gente trabalha isso muito conjunto com a CERFAL e o INCRA então ele nasce aqui depois da destinação e a importância lógico aqui não é mais já foi tão batido isso no nosso Congresso Nacional o porquê da importância que é a regulação fundiária ou seja a regulação fundiária é garantia para o setor produtivo ter acesso a financiamentos e ter aí a sua a sua condição de melhorar a qualidade de produção o reconhecimento dos direitos de quem utiliza a terra a integração das políticas públicas e o meio ambiente e a condição de trabalho e renda acesso a financiamento monitoramento e controle de ocupações de terra pública e redução do desmatamento acho que eu bati o tempo certinho só as próximas ações então obrigado aqui o nosso telefone e-mail está ali se precisava de um contato depois maior esclarecimento com o tempo a gente está lá à disposição obrigado obrigado ao doutor Antônio Roberto convidar aqui o senhor Rogério Arantes diretor de ordenamento de estrutura fundiária do INCRA para ocupar aqui a posição de como representante do INCRA e já convidar o Zé Dumont para fazer a sua explanação inicialmente boa tarde a todos agradecer ao deputado Lúcio Moschini pelo convite para participar dessa audiência pública cumprimentar o Antônio colega da SPU doutor Rogério colega do INCRA cumprimentar o colega da CONTAG ali também e os demais presentes na audiência bom vou fazer uma rápida explanação a respeito do que é o programa Terra Legal os resultados e as metas que a gente tem aí no interstício 17 e 18 a minha apresentação vai abordar basicamente cinco pontos aspectos gerais da Amazônia Legal para a gente contextualizar estrutura fundiária da Amazônia principais hipóteses sobre a regularização fundiária o que é o programa Terra Legal e resultados institucionais bom Amazônia é um território com aproximadamente 502 milhões de hectares dos quais cerca de 120 milhões de hectares foram objeto de arrecadação por parte do INCRA no período militar especialmente ali nas décadas de 70 e 80 fruto do decreto 1164 que previa a incorporação patrimônio público das áreas que margeassem as rodovias federais existentes ou projetadas bom esse território representa 60% do território nacional é uma diversidade enorme de riquezas naturais floresta minérios é um local onde está instalado o caos fundiário onde a gente tem muita disputa foi mencionado aqui pelo deputado Lúcio Moschini Rondônia infelizmente é um exemplo em relação a essa questão de conflitos Maranhão também tem muita disputa o Pará também não fica atrás onde a gente tem que lidar também com a questão do desmatamento irregular e um dos pontos que a gente precisa enfatizar exatamente a questão da fragilidade dos órgãos que atuam com a questão fundiária tanto a nível federal quanto em nível estadual esse mapa representa a estrutura fundiária da Amazônia então a gente observa aí que tem já uma grande quantidade de terras destinadas a determinadas finalidades temos ali terras indígenas com cerca de 109 milhões de hectares na Amazônia unidades de conservação com aproximadamente 44 milhões de hectares áreas militares 5,5 projetos de assentamento 36 milhões de hectares quilombolas 1,07 milhões imóveis certificados que são áreas particulares e temos ali as grebas públicas federais como eu mencionei 120 milhões de hectares que foram arrecadados dos quais 63 milhões já foram destinados a alguma finalidade ou seja são áreas que estão sobrepostas por unidade de conservação terra indígena projetos de assentamento o que nos dá um remanescente de aproximadamente 57 milhões de hectares esse era o cenário em 2009 quando foi criado o programa terra legal então aí estão as terras da união que foram arrecadadas pelo INCRA principalmente e esse é o remanescente dessas grebas públicas em 2009 ou seja 57 milhões de hectares que precisam que precisavam que precisam de uma destinação adequada bom as hipóteses com relação a política de regularização fundiária a gente acredita e não só nós do programa terra legal mas vários estudiosos do tema acreditam que a regularização fundiária é um meio de reduzir o desmatamento ilegal e também reduzir os conflitos agrários e do outro lado ela promove a segurança jurídica e a inclusão produtiva e o acesso a políticas públicas e aí em 2009 o governo toma a decisão então de criar o programa terra legal com o objetivo de destinar e regularizar os 57 milhões de hectares ainda não destinados na Amazônia então por meio da MP458 convertida posteriormente na lei 11.1952 e agora alterada pela lei 13.465 foi criado o programa terra legal uma estrutura inicialmente vinculada ao MDA hoje vinculada a SEAD a Casa Civil para executar essa tarefa de destinar e regularizar os 57 milhões de hectares um pouco do nosso planejamento estratégico então a missão que a gente entende que é a missão do programa terra legal contribuir para a governança fundiária das glebas públicas federais na Amazônia de forma transparente por meio do diálogo interinstitucional favorecendo a segurança jurídica e a inclusão produtiva sustentável e a visão ser referência nacional internacional na promoção da governança fundiária na Amazônia legal bom para a gente fazer regularização fundiária a lei 11952 e o seu regulamento decreto 6992 estabeleceu a necessidade de se fazer uma consulta uma consulta prévia a regularização prévia a emissão dos títulos e para isso foi instituído uma câmara técnica já mencionada aqui pelo Antônio na qual é feita a consulta ao INCRA quanto ao interesse por exemplo em destinar as áreas da reforma agrária a SPU para a identificação das áreas inalienáveis ao Serviço Florestal Brasileiro ao Ministério do Meio Ambiente ICMBio nas unidades de conservação a FUNAI nas áreas indígenas e participam também da Câmara Técnica o Centro Gestor de Proteção da Amazônia e também o Ministério Público Federal tudo isso para poder identificar demandas para algum desses órgãos de forma a liberar vamos dizer assim a permitir que possa ser emitido o título ao agricultor rural bom quais são os principais resultados do programa Terra Legal então a gente tem títulos rurais a gente hoje pode fazer regularização fundiária até o limite de 2.500 hectares títulos urbanos são os títulos que a gente emite aos municípios que tem a sua sede o seu distrito ou uma vila incidindo em terra pública federal a gente faz a doação para os municípios o georeferenciamento e também a afetação das terras aos órgãos federais e aos estados aqui é só um gráfico para a gente mostrar é uma estatística que a gente tem dos títulos que a gente emitiu a data de ocupação das pessoas que foram regularizadas na sua grande maioria são pessoas que ocupam os imóveis especialmente ali na década de 80 e 90 aqui um pouco dos resultados o programa terra legal na verdade a lei 11952 estabeleceu que a regularização fundiária deve ser precedida do georeferenciamento do imóvel que vai ser regularizado e para isso a gente investiu de forma maciça na contratação desse serviço então hoje a gente tem 160 mil parcelas georeferenciadas na Amazônia uma boa parte delas georeferenciada em projetos de assentamento do INCRA uma parceria que a gente tem com o INCRA isso representa 70 milhões de hectares que foram georeferenciados em toda a Amazônia realmente é um trabalho bem significativo aí os nossos resultados em termos de títulos rurais 29.798 títulos emitidos então a gente tem uma evolução na emissão dos títulos chegando ao ápice ali em 2014 com mais de 10 mil títulos emitidos uma área destinada de mais de 13 milhões de hectares como eu já disse 160 mil parcelas georeferenciadas e 70 milhões de hectares georeferenciados aí só para mostrar a distribuição disso na Amazônia o Pará o estado do Pará o estado de Rondônia e o estado do Amazonas são os três estados onde houve uma maior quantidade de títulos expedidos pelo programa e aqui um resultado também bastante expressivo em relação aos títulos aos municípios 451 títulos emitidos títulos de doação emitidos aos municípios que representa 248 mil domicílios urbanos e uma população estimada de 961 mil pessoas que foram beneficiadas com esses 451 títulos para finalizar esse é o nosso quadro para o exercício para esse intertício 1718 2017 a gente pretende chegar a 5.060 títulos pelo programa Terra Legal e 2018 15 mil títulos e aí vem a pergunta é possível ampliar essas metas porque a gente acredita que realmente a gente precisa ser mais ousados nessas metas a gente precisa fazer com que a regularização fundiária avance mais é possível é possível a gente avançar mais para isso a gente precisa da regulamentação da lei 13465 isso já está em discussão na casa civil acreditamos que aí nos próximos 15 20 dias a gente já deve ter um um decreto regulamentando a lei precisamos ampliar o orçamento para o ano de 2018 2017 foi um ano bastante delicado e ao que tudo indica 2018 também vai ser então provavelmente os demais colegas aqui das outras instituições passam pelo mesmo problema a falta de orçamento para poder executar a política precisamos de uma ampliação do quadro pessoal hoje o programa Terra Legal conta com cerca de 180 servidores entre servidores efetivos e temporários para executar toda essa missão de destinar mais de 50 milhões de hectares e um outro ponto e aí eu finalizo que eu acho que é o ponto fundamental para a gente poder executar essa política de regularização fundiária é a formalização das parcerias especialmente com os estados e mais especialmente ainda com os municípios então a gente acredita que com esses quatro pontos aí se a gente conseguir trabalhar de forma adequada a gente realmente consegue ampliar significativamente as metas do programa Terra Legal bom era isso que eu tinha para apresentar e fico à disposição aqui para o debate queremos agradecer o doutor José do Monteixeira pela sua explanação e já passamos para o doutor Rogério Arantes para que ele possa fazer a sua explanação boa tarde a todos quero cumprimentar deputado Lúcio quero cumprimentar o Dumont quero cumprimentar nosso companheiro da SPU meu superintendente Brito dizer que vou fazer só uma breve fala aqui porque o Brito tem uma apresentação que eu acho que é extremamente importante para se colocar nesse momento na verdade o presidente Leonardo pediu que eu agradecer esse deputado pelo espaço pelo momento de se discutir de se falar sobre as questões de regularização fundiária tendo em vista que estamos há poucos dias talvez de um grande marco que é a definitiva aprovação da lei que vem realmente para nos auxiliar na regularização e na titulação massiva de mais de 30 milhões de brasileiros que estão aguardando essa titulação aí nós no estado de Rondônia temos um trabalho muito forte na pessoa do Brito lá temos a capacidade para o senhor ter ideia de entregar mais de 7 mil títulos no ano de 2018 só que esbarramos na questão na dificuldade financeira e aí hoje de manhã tivemos uma audiência com o senador Ivo Cassol onde a gente lá presenciou o senador Welton do Mato Grosso dizendo e eu reafirmei e agradeci o aporte de recursos da emenda parlamentar da bancada como um todo do Mato Grosso na questão da topografia do georreferenciamento que é uma das ferramentas para que se possa titular de forma massiva então quero aqui publicamente agradecer a bancada do Mato Grosso e deixar a sugestão para as outras bancadas estaduais que nós estamos abertos para receber esse apoio essa parceria de governo de prefeituras e também aqui do Congresso Nacional que é o grande parceiro no sentido que a gente consiga viabilizar essas ações para que a gente possa estar titulando porque o título ele significa como bem disse o meu colega da SPU dignidade segurança jurídica a possibilidade de se acessar as linhas de créditos que hoje estão fechadas para esse público então a gente tem trabalhado nesse sentido e o governo Temer busca esse alcance dessa meta de se titular essas famílias no Brasil todo e na Amazonela Legal não é diferente então eu queria passar para o Brito para que ele pudesse utilizar o restante do tempo para poder fazer essa apresentação por favor Brito obrigado eu quero inicialmente dar uma boa tarde a todos em nome de sua excelência senhor deputado federal Lúcio Moschini quero aqui falar em nome dos nossos servidores do Inca de Rondônia que para nós está sendo uma honra muito grande estar aqui hoje na Câmara dos Deputados representando o nosso estado com um tema tão importante e tão atual como é a questão da reforma agrária eu quero agradecer por vossa excelência ter tido essa atitude de convidar todos esses atores aqui hoje para discutir esse tema que tenho certeza não só para o governo federal mas para o Brasil e para os brasileiros é um tema atual e que precisa realmente ser visto e ser revisto como vossa excelência está atuando no estado de Rondônia em seu nome quero agradecer aqui a oportunidade a senhoras e senhores deputados federais em nome do nosso diretor fundiário do INCRA doutor Rogério eu quero também agradecer a todos os senhores da mesa da CONTAG o senhor Dumont do Terra Legal o nosso amigo Antônio que foi do Terra Legal e hoje está na SPU agradecer a todos aqui da Câmara dos Deputados enfim estamos aqui para falar um pouco de Rondônia nos deram essa oportunidade eu tentarei ser sucinto porque o tema realmente a gente pode entrar aqui para falar sobre regularização fundiária e sobre conflitos agrários é e o tema ele realmente ele se estende mas eu fiz aqui uma situação bem resumida da situação fundiária do estado de Rondônia peguei o histórico de como tudo começou importante os senhores saberem que Rondônia é um dos únicos estados da Federação Brasileira que tem no seu histórico a colonização oficial feito pelo governo federal na década de 70 Rondônia quando o governo federal chegou lá que implantou definitivamente a colonização mais precisamente quando foi extinto o Ibra e o Inda e criado o INCLA em 1970 para fazer para implantar a colonização no norte do Brasil então foi lá Rondônia só tinha 100 mil habitantes 100 mil habitantes quem eram? eram os teringueiros os extrativistas os ribeirinhos eram as pessoas que moravam lá que viviam do uso específico do extrativismo e do minério aqueles que exploravam o minério que Rondônia foi um grande exportador de minério ouro diamante e assim sucessivamente como Rondônia hoje todos conhecem quem não conhece fique sabendo 80% do subsolo de Rondônia é rico em vários tipos de minério então essa colonização em Rondônia ela vem de encontro com a necessidade de tirar os brasileiros que estavam sobrando nos mais rincões é assim onde não tinha mais condição de sobrevivência no sul do Brasil no centro-oeste no sudeste e no nordeste e foram levados para lá pelo próprio governo federal com o intuito de que ele dá um pedaço de terra para ele para que ele pudesse se desenvolver ele e sua família e também desenvolver aquele pedaço de terra do Brasil que era então o território federal de Rondônia e lá então hoje é um grande estado um estado pujante onde nós saímos de 100 mil habitantes para quase 2 milhões de habitantes distribuído em 52 municípios e 64 distritos desses todos todos com vocação na agricultura da pecuária do gado leiteiro e na pecuária de corte mais especificamente para o pequeno agricultor hoje nós temos em Rondônia mais de 100 mil imóveis demarcados de 0 a 100 hectares produzindo tudo lá produzindo do grão produzindo do grão produzindo ao leite produzindo tudo e produzindo a carne isso Rondônia é um estado muito forte realmente o PIB de Rondônia hoje faz diferença em relação ao PIB de outros estados em função do que Rondônia produz é um dos maiores estados produtores de leite é um dos maiores estados produtores de carne é um dos maiores estados produtores de piscicultura e assim sucessivamente eu vou tentar ser rápido aqui obviamente como eu tinha dito eu vou passando várias telas bem rápido porque para não ser repetitivo foi a criação do INCRA que foi a fusão do INDA e do Ibra que firmou o INCRA nossas terras de Rondônia são oriundas dos estados do Mato Grosso e do Amazonas e são eram antigos seringais títulos definitivos que foram reconhecidos através das discriminatórias que foram feitas em Rondônia discriminatórias essas foram feitas com bastante legalidade que hoje tem várias discussões do aspecto jurídico dos documentos que foram reconhecidos dos documentos que foram expedidos em Rondônia em função das discriminatórias mas falo aqui que a discriminatória foi feita no marco legal e hoje Rondônia é constituída em função dessas definições com o INCRA da colonização está ali foram cinco projetos integrados de colonizações que foram criados em Rondônia que foi o PIC Ouro Preto que foi o primeiro em 1970 foi instalar com assentamento de 5 mil unidades familiares 5 mil famílias foram assentadas nesse PIC Ouro Preto e diga-se de passagem senhores parlamentares e senhores ouvintes aqui da Câmara para os senhores terem uma ideia cada município do estado de Rondônia exceto o ano 4 dos 52 tem 48 que foram criados com a presença do INCRA o INCRA chegou lá implantou um projeto de assentamento um projeto de colonização e lá virou uma cidade então o INCRA fez o estado de Rondônia virar o estado que é hoje esses projetos aí tudo que tem de município Ouro Preto é uma grande região todos os municípios que tem ao redor de Ouro Preto são provenientes da reforma agrária eram distritos que foram criados que viraram municípios e aí está a realidade PIC Sidney Girão na região de Guajaramirim PIC Padadolfo Hall na região de Jariquemes PIC de Paraná Cacual que é uma grande cidade de mais de 100 mil habitantes PIC Paulo Assis Ribeiro que é no cone sul do estado que é a cidade de Colorado do Oeste aí nós tivemos distribuição de terras em Rondônia a colonização 4.600.000 hectares foi para a colonização para a regularização fundiária 4.570.000 que na realidade o governo federal implantou a oportunidade para os pequenos para os médios e para os grandes as grandes que queriam implantar lá a sua empresa rural e aí essa grande vai vir aqui daqui a pouco o grande problema que Rondônia vive hoje é em função dessa regularização fundiária que foi implantada em Rondônia uma dita cuja licitação sem preferência na década de 70 que hoje é o grande problema que nós temos no estado de Rondônia e ali nós temos as áreas que foram separadas para a unidade de conservação federal 2.330.000 unidade de conservação estadual 2.474.000 área indígena no estado 4.928.000 870 áreas urbanas de prefeitura 100.000 hectares áreas licitadas nas concorrências públicas 1.584.000 são isso aí hoje que é o grande problema de Rondônia e é onde nós estamos lá hoje realmente com a situação juridicamente constituída e o estado de Rondônia hoje sendo como disse aqui o nosso amigo Antônio Roberto um dos estados que lideram o ranking de morte no campo do Brasil em função dessas situações e temos as áreas de domínio privado que foi aquelas reconhecidas no ato da discriminatória 2.726.000 hectares aí temos aqui um panorama da criação de projetos e capacidade de assentamento o que foi feito o assentamento na época da colonização oficial de 70 a 94 assentou 56 mil famílias 56 mil famílias foram assentadas pelo governo federal foi dado condição foi aberta estrada dada escola dada saúde foi feito assentamento em Rondônia numa área de mais de 4 milhões de hectares depois de 95 a 98 eu coloquei aquilo ali como porque na época quem era o superintendente na época era eu fui superintendente nessa época de 95 a 98 e eu fiz um durante toda a época para trás o Inca tinha criado 36 projetos nessa gestão nossa nós criamos 46 projetos assentamos mais de 10 mil famílias em 440 mil hectares de terra depois de 99 a 2002 o Inca assentou mais de 10 mil e poucas famílias num total de 674 mil hectares criando 55 projetos aí de 2003 a 2006 teve aquelas foram apenas 731 famílias assentadas de 2007 a 2017 mais 4.320 famílias hoje nós temos 81.650 famílias oficialmente sentadas no estado de Rondônia esse aqui é o quadro de assinamento que nós temos hoje no estado de Rondônia nós temos lá são os documentos expedidos pelo Inca agora de 2003 a 2016 os títulos que foram expedidos no Inca nesse período de 2 por que eu coloquei porque houve assim por exemplo um trabalho muito distante da nossa demanda e da nossa realidade nesse período que praticamente ficou paralisado tanto a titulação quanto ao assentamento então nós tivemos aí 7.900 CCUs que no CCUs é só mesmo um documento provisório que você dá para o agricultor tivemos aí 2.295 títulos definitivos e apenas 169 CCDRO aí nós temos as licitações públicas que é aquela que eu falei com os senhores que eu quero entrar nisso aqui que é importante eu acho que nós estamos aqui num ambiente que representa o povo brasileiro em particular de Rondônia discute as leis faz as leis e são implantados aqui todo o instituto legal ao quais rege o nosso país está aí 1970 a 1980 no Burareiro e os CATPs Burareiros e CATPs foram expedidos para o Coniçu que é a Gleba Corumbiara para o Vale do Jamari que é a área central do estado e para Porto Velho que é a Bacia Eleiteira esses CATPs esses CATPs eles tem um número de 1.564 CATPs no estado de Rondônia esses CATPs esse é o grande problema que foram contratos celebrados pelo governo do estado pelo governo federal com os licitantes que eram denominados licitantes sem preferência eles pagavam à vista para eles poderem tomar posse da terra tinha as garantias atribuídas pelo contrato de que o governo daria acesso para que eles implantassem o anteprojeto muitos deles não implantaram uns porque não quiseram outros porque não tiveram condição e na sua grande maioria desses contratos pedidos pelo governo federal foram levados ao registro de imóveis então hoje a demanda jurídica é o seguinte eles tem um contrato que não está resolvido porque tem uma cláusula resolutiva para ser resolvida quanto a implantação do anteprojeto e ele tem no outro lado o domínio que está registrado existe uma matrícula daquele imóvel então ele tem um imóvel com domínio no meu ponto de vista precário porque para ser pleno ele teria que ser resolvido as condições exolutivas ou seja se ele cumpriu o anteprojeto libera se não cumpriu a ação para desconstituição desse registro esse é o único modo desoperante que tem e não tem outra saída porque para você desconstituir um registro na minha visão na minha ótica como técnico eu vejo que você só pode desconstituir por uma ação própria e é o que está acontecendo hoje em Rondônia nós temos essa quantidade enorme de terra licitada com ocupações espontâneas de pessoas vinculadas a movimentos de terra movimentos sociais e que existe a briga na justiça do proprietário contra esses essas pessoas que estão ocupando as terras e ganham na justiça na maioria das vezes a reintegração de posse e a gente está discutindo o INCRA chegou a fazer as desapropriações por interesse social obviamente pedindo tutela antecipada ou seja existia uma discussão aqui na justiça com relação ao mérito se ele cumpriu ou não com anteprojeto o INCRA na época da década de 90 e na década de 80 várias cidades do estado de Rondônia hoje foram criadas com áreas desapropriadas oriundas de CATPs o INCRA desapropriou o juiz emitiu o INCRA na posse com o pedido da época da procuradoria do INCRA para que não liberasse os valores das indenizações até discussão do mérito da justiça seria uma história assim chamada tutela antecipada e foram criados vários municípios como por exemplo o município de São Felipe que é um grande município que nós temos no estado de Rondônia que produz muito e é o maior produtor de café inclusive por hectare do Brasil hoje esse município de São Felipe do Oeste então é uma situação assim contraditória do que podia fazer antes e hoje não pode fazer mais então a maioria dessas terras hoje que nós estamos hoje em Rondônia com elas ocupadas são áreas de CATPs nós temos aqui quando eu coloquei zoneamento nós temos lá um marco legal em Rondônia que chama-se zoneamento socioecológico e econômico do estado de Rondônia através de uma lei complementar 233 do ano 2000 foi criado esse zoneamento e diga-se de passagem o primeiro zoneamento do Brasil esse zoneamento foi criado com o intuito de você decidir definir em Rondônia o que podia aonde você podia estabelecer o critério de produção e aonde você podia estabelecer o critério de preservação das nossas matas das nossas matas primárias e esse zoneamento ele é um zoneamento reconhecido tanto pelo CONAMA como pelo código florestal então hoje é uma lei respeitada nós temos lá 40 unidades de conservação criadas para o estado de Rondônia fora as unidades federais e essas unidades algumas delas estão antropizadas porque lamentavelmente ao longo desses anos foram ocupadas e deixaram as pessoas implantar as benfeitorias e não tiraram se tivesse tirado no início hoje elas não estariam antropizadas é um problema para o estado é um problema para a União porque nós temos unidades de conservação da União também ocupadas em Rondônia e todas essas unidades são definidas na forma da lei esse aqui é o mapa da primeira aproximação como ficou Rondônia quando foi feita a primeira aproximação aí vocês podem ver a segunda aproximação que chegou naquela realidade do que Rondônia realmente precisava onde você vê no meio do estado é a zona 1 que é a zona 1 onde você pode expandir quando você poderia ter desmatado e aqui é o seguinte como aquela medida provisória 1511 antigamente que depois virou lei com relação ao desmatamento da Amazônia com um corte raso de 20% 80% de preservação porque nós tínhamos zoneamento não é que nós ganhamos o agricultor foi favorecido com o advento dessa lei porque quem desmatou até o ano de 2008 não precisou recuperar o limite de 80% da cobertura florística ele bastava bastava ele não podia desmatar mais é óbvio mas ele poderia se ele tem 100 hectares uma hipótese falando em número redondo se tem 100 hectares desmatou 80 ele não tinha que recuperar 60 ele tinha que recuperar o limite de 30 só como exemplo não é esse caso porque depois veio a nova legislação que levou esse limite para 4 modos 240 hectares que não precisa mais recuperar essa cobertura florística o que ele tem que recuperar são as matas as áreas de proteção permanente que as matas ciliares e as áreas de encosta então isso aí é a nossa segunda aproximação lei 233 de 2000 eu não vou falar dessas questões de como foi implantado porque senão a gente vai perder tempo meu tempo está acabando aqui essa aqui é a lei complementar 312 que fez uma reaproximação no ano de 2005 com a segunda aproximação isso foi feito uma atualização na realidade dos alinhamentos hoje o estado de Rondônia a lei que protege o meio ambiente é essa aí a lei complementar 312 de 6 de maio de 2005 aí nós temos aqui conflitos agrados em Rondônia dos últimos 15 anos olha aqui 106 áreas ocupadas nós temos 106 áreas que estão cadastradas tem mais ocupação que não foi nem cadastrada nos últimos 3 meses essas 106 áreas ocupadas nós temos aí um gráfico um índice de município onde é que elas estão a maior parte vocês podem olhar lá quando colocou lá Total, Vilhena lá aquele gráfico maior e Paricis elas estão da zona da mata para o Cone Sul é onde tem a maior quantidade de CATPs emitidos são os contratos de alienação de terras públicas emitidos pelo governo federal onde tem o maior índice de ocupação são nos CATPs isso aqui só como exemplo é uma área de CATP na região do nosso iluso deputado Lúcio Boschini que é uma área que foi licitada sem preferência e foi expedido para essa área esses 8 CATPs cada um com um dono diferente e hoje essas áreas foram adquiridas por outras pessoas e no cartório de registro imóvel da cidade de Jaru e de Jariquemes que transportaram para Jaru essa matrícula essas áreas estão totalmente diferentes hoje da sua condição inicial e essa área está ocupada desde 2004 existe aí nessa área que são esses 8 lotes do Burarela de licitação existe uma situação completamente inclusive nós temos um grupo de trabalho que foi criado que tem gente do Inca tem gente do Terra Legal tem gente da Procuradoria Federal da AGU nesse grupo de trabalho para tentar achar uma saída para resolver os 10 conflitos que mais afringem o Estado de Rondônia e uma delas é essa aí por quê? porque nós temos aí uma área que tem 8 CATP com 4 liberados e 4 não estão liberados só que os que estão liberados estão entranhados a escritura nos que não estão liberados então não tem como o Inca fazer uma obtenção dessa área se não liberar os que não estão liberados entende? então isso aí é uma coisa para o grupo de trabalho decidir não sou eu que vou aqui dizer como será decidido entende? então isso aí é uma situação de CATP que eu fiz questão para mostrar para vocês a área original remembrada essa aí é a figura dela para vocês terem ideia imagina aqueles 5 lotes diferentes agora tem 4 donos dessa área essa área azul escura com essa máscara de um dono só e a amarela de outro dono a verde de outro e a rosa de outro quer dizer o cara tem a escritura com a metade liberada e a metade não liberada então o Inca não pode fazer a obtenção se não tiver domínio pleno então essa é a situação dessa área aí que está ocupada desde 2004 e tem uma determinação de Brasília da justiça de Brasília do colegiado aqui em Brasília não sei se é do STJ determinando essa reintegração de posse e para ser feita e para ser cumprida pelo exército brasileiro e era para ser cumprida agora no mês de setembro e o juiz agrário de Rondônia doutor José Antônio Robles segurou a pedido nosso do INCRA nós fizemos um pedido para ele pelo amor de Deus não cumpre essa determinação que se não vai morrer gente e ele segurou até a final de outubro eu não sei se ele vai conseguir segurar mais mas existe uma determinação para reintegrar essa área aí que tem que tem 700 pessoas morando aí dentro essa aí ó a situação que está lá original quatro liberados e quatro não liberados então quer dizer imagina isso aí não tem como fazer essa obtenção eu estou falando mostrando para vocês a figura para vocês entenderem como é complexo essa situação fundeada do estado de Rondônia isso aqui ó em função dessas dessas áreas ocupadas de CATP mostro para os senhores aí ó isso aí ó essa carnificina aí ó são áreas de listação que é aqui inclusive o doutor Dumont poderia depois explicar melhor existe uma ferramenta que foi instituída pelo governo federal através do MDA no governo passado de cancelamento administrativo dos CATPs só que eu não estou aqui para criar polêmica e nem levantar nada mas os senhores da casa de leis tem que saber porque quem faz a lei a lei tem que ser feita para ser cumprida então é o seguinte essa lei essa determinação que está vindo do ministério do MDA para cancelar administrativamente administrativamente ou CATPs no meu entender está dando com a mão e tirando com a outra porque você cancela administrativamente mas você não consegue finalizar o processo você não consegue cancelar a matrícula e você não cancelando a matrícula qual que é que dá o Sinterra pega um laudo um laudo não uma determinação uma normativa lá do Terra Legal dizendo que cancelou esse lote aí o Sinterra vai e entrou lá dentro aí o cara que é o dono da fazenda ou fazendeiro não sei quem quer ele entra na justiça para reintegrar mas tem uns fazendeiros que não querem saber de justiça eles estão fazendo justiça com as próprias mãos olha aí o resultado essas figuras essas figuras são fortes mas me perdoa o senhor precisa saber disso isso aqui é uma fazenda que foi oriunda no condição desse ATP mataram queimado queimaram vivo esses caras dentro de uma casa eles fecharam a casa e botaram fogo na casa com eles vivos olha o cara morto lá queimado isso aqui vocês não imaginam nós temos em Rondônia pessoas de alta periculosidade inclusive infiltrado no meio de movimentos sociais dizendo que são sem terra e o resultado vocês estão vendo aí eu não trouxe para assustar ninguém trouxe para mostrar a realidade já me deram essa oportunidade de estar aqui nessa casa tão importante eu acho que eu tenho esse direito de mostrar para os senhores o que nós estamos vivendo lá isso aqui a situação dos corpos olha isso é um corpo queimado dentro de uma área de CATP isso aqui olha aí para você ver agora olha o outro lado da história distrito de novo plano sabe o que é isso aí isso aí é uma área de 19 mil hectares que tem exatamente 10 CATPs são 9 de 2 mil e 1 de mil hectares ocupada há 20 anos que é lá no novo plano olha o que que o governo federal o governo do estado já construiu dentro dessa área de domínio particular então todo mundo está lá dentro de regular porque lá não está lá não é da união lá o índio não pode assentar porque ela é uma terra de domínio particular cada lote desse tem um proprietário ó polícia militar de rondônia está construído lá dentro ó prefeitura municipal de chupinguaia tem aí a unidade de saúde olha aí ó idaron que é o órgão de defesa sanitária de rondônia asfalto com via dupla e energia dentro do distrito de novo plano prefeitura municipal de chupinguaia construção de escola municipal de ensino fundamental prefeito botou a placa inaugurou tá lá responsável etc e tal dezembro de 2008 olha o tamanho da escola aí ó olha o tamanho da escola tudo com área constitucional escola de segundo grau isso tudo construído em terreno irregular se o se o tribunal de contas da união ou o tribunal de contas do estado participe pra cima porque como é que o cara vai aplicar dinheiro público em área e local e imóvel inapropriado e isso aconteceu em Rondônia tá aí ó e aqui ó essa fazenda Riacho Doce não é CTP mas é uma outra situação que nós temos em Rondônia assim muito gritante nós temos quatro imóveis lá ocupados por esse movimento social e que chama Liga dos Camponeses estão ocupando há muitos anos e essa aí é uma terra pública terra pública que foi concedida pela justiça federal a posse do do antigo do antigo é é poceiro o cara que tinha as benfeitorias lá uma área de 2.572 hectares com apenas 300 hectares de mato o resto tudo era pasto e mecanizado aí eles ocuparam essa terra por ser terra pública desde 2007 e lá já teve sete reintegrações e também tudo sete a conta da mentira já teve sete mortes nessa área sete reintegrações sete mortes estão lá desde 2007 esse pessoal aí uma área pública que lá atrás há 20 anos atrás tem um outro exemplo desse em Rondônia que o INCRA pagou as benfeitorias de um imóvel e criou lá um projeto de assentamento Rio Consuelo na mesma situação dessa o INCRA pagou de forma legal inclusive homologou na justiça através da procuradoria federal e criou um assentamento lá no INCRA e hoje está aí a justiça federal diz que a posse é do cara lá e determinou o despejo determinou o despejo desse povo aí e mas nós não temos um marco legal aqui dentro do INCRA para a gente poder hoje indenizar essas benfeitorias aí veio aí veio aí veio a história da nossa do nosso aí são os publicitários fazendo as reintegrações trouxe só para para vocês terem uma ideia como é que está lá isso aqui ó é lá no Riacho Doce essa mulher aí é a mulher do Paraíba ela levou isso aí foi em uma das as ações lá de retirada ela levou uma foissada na cabeça essa aí olha ela aí essa mesmo só essa mulher do Paraíba isso aí foi uma foice na cabeça esse aqui foi lá no município de Ariquemes numa área de CATP que mataram ele no meio da rua esse era o proprietário da área esse é o proprietário isso aqui é uma forma de ocupação nessas áreas eles chegam eles derrubam tudo acerco curral e tudo de vir à frente e é mais ou menos só para vocês terem uma ideia são tudo cerrado acerco os morão tudo aí ó derrubaram as casas tá e o que que aconteceu com o marco legal eu estou acabando me dá só mais cinco minutinhos por favor o que que aconteceu com o marco legal essa benção vou chamar benção da lei 13.465 advinda da medida provisória 759 isso é uma benção para o Brasil os deputados e os senhores senadores aprovaram aqui nessa casa de lei o melhor presente que o Brasil teve nos últimos anos a prova tá aí vocês aprovaram através depois que foi instituída essa lei 11952 de 2009 criando o programa terra legal para dar inclusive para fazer justiça social no campo porque antes você dava com a mão e tirava para outra você dava um título e cobrava um absurdo do cidadão e o cara ficava a reivindicação do povo na zona rural veio essa lei e veio instituída isso aqui é a forma eu ia falar da regularização fundiária mas não é necessário porque o nosso Antônio Roberto já deu uma aula aqui veio essa lei para atender esses requisitos do nosso pequeno agricultor as formas de obtenção de terra arrecadação aquisição desapropriação de crédito fundiário não tem outra não tem como eu tomar terra de ninguém ou você faz através da arrecadação que é terra pública você traz ela daquilo que é que é devoluto para cadastrar na União para se matricular na União ou você faz através da aquisição que é o decreto 433 de 1993 compra e venda que está alterado atualizado dentro da 13465 você faz através da desapropriação por interesse social que é a 8.629 que também foi atualizada melhorando inclusive facilitando esse instituto legal para desapropriar para o INCO obter mais rápido ou você faz pelo crédito fundiário que é uma compra e venda que você não passa pelo Estado você compra e entrega a escritura para o cidadão então só tem essa maneira não tem outra tomar a terra e entregar eu não conheço esse dispositivo nós temos através dessa lei a 13465 que eu acho que é a melhor coisa que criou que criou no Brasil e eu quero aqui parabenizar nós foi feito aqui em Brasília uma pauta de referencial de preço para o Brasil em Rondônia ficou estabelecida exceto o ano o município lá de Machadinho de Vilena de Cacoal e de Espigão do Oeste ficou uma pauta acessível para que o agricultor pudesse pagar o seu título e aqui eu quero agradecer a Câmara dos Deputados em nome dos servidores do INCRA que eu conheço que veste essa camisa os senhores aprovaram a gratuidade para o agricultor da reforma agrária a gratuidade está aprovada na lei está aprovada na lei isso é que é o mais importante aquele agricultor que morava do lado de onde o terra legal regularizava que era de graça não podia receber o título de graça porque isso o assentamento que veio de terras públicas de terras públicas não de desapropriada não adquirida através do processo judicializado então hoje não hoje eu posso dizer para o agricultor tu está recebendo um título de 60 hectares que se você fosse pagar 100 mil reais 90 mil reais 120 mil reais tu vai receber a certidão de quitação certidão de quitação então isso é um presente que nós estamos que os deputados os senadores o governo brasileiro deu para os agricultores essa medida aí nós temos esses valores que foram atribuídos para Rondônia os valores médios nós temos aqui um título que eu até copiei esse título e já acabou minha apresentação só falta duas telas esse título aí é um título de 48 hectares se você tem uma ideia dentro de um projeto de assentamento do INCRA que já está expedido para ser entregue já vamos entregar agora esse mês aqui é o verso do título aí nós temos a planta e o memorial descritivo georreferenciado já com base na lei 13.465 e aqui nós temos o memorial descritivo desculpa e aqui nós temos a certidão de quitação o agricultor vai receber um título que está lá 63 mil reais ele vai receber a certidão de quitação então isso aqui nós não estamos inventando nada é a realidade que nós estamos vivendo eu quero agradecer com toda certeza essa questão dos senhores deputados que aprovaram isso e quero pedir também deputado Lúcio Moschini nós temos projetos em Rondônia nós temos 32 projetos de assentamento em Rondônia faltando ser georreferenciado e isso custa para Rondônia 10 milhões de reais que hoje nós não temos esse dinheiro no orçamento do Inca eu estou pedindo isso aqui já que eu tive essa oportunidade de falar aqui ao vivo e acordo na Câmara se o senhor puder se junta com os outros parlamentares vamos fazer uma emenda e vamos colocar para atender 7.932 agricultores que receberão 7.932 títulos definitivos esses 10 milhões ele vai gerar 7.932 títulos então eu estou pedindo isso aqui o doutor Rogério me perdoe se eu atravessei o seu caminho mas eu estou pedindo se o senhor puder levar isso em consideração ajuda a Rondônia com esses 10 milhões de reais para gerar o referencial um abraço a todos obrigado queremos agradecer ao Cleto Muniz de Brito do Inca de Rondônia e para finalizados a explanação convidamos o doutor o senhor Carlos Augusto Santos Silva representando da CONTAG para fazer a sua explanação queria pedir desculpa e licença ao plenário só para mim ir ao banheiro eu já retorno pode ficar à vontade alô boa tarde a todos e a todas em nome do deputado Lúcio Moschini agradecer aí o convite a CONTAG para não perder a característica o tom da CONTAG vai ser um tom provocador no sentido de a gente estimular mais ainda o debate acerca desse tema que é importante para o Brasil e para a Amazônia não vou logicamente falar alguns elementos característicos da Amazônia e um pouco nossa interpretação nossa avaliação sobre a política fundiária na Amazônia a CONTAG é uma entidade sindical que existe há mais de 50 anos nós temos 27 federações espalhadas no Brasil todo que congregam mais de 4 mil sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais meu nome é Carlos Augusto Santos Silva mas conhecido como Guto fui presidente da FETAG do Pará durante 8 anos e atualmente nos últimos 5 meses estou assumindo a secretaria de formação e organização da CONTAG no Brasil algumas coisas já foram ditas só irei reforçar discutir a regularização fundiária na Amazônia é preciso levar em consideração primeiro a diversidade das populações que existem na Amazônia seja as populações que vieram no processo de colonização e seja as populações que são populações de origem própria da Amazônia claro que para nós da CONTAG o importante é a população que está no momento lá que se estima em cerca de 20 milhões de habitantes infelizmente um conjunto de problemas que já foram citados aqui quero reforçar um principalmente que é a situação da violência no campo o dado mais recente que de junho a julho deste ano foram assassinados 66 pessoas oriunda de conflitos agrários seja com agricultor familiar ou seja com as populações indígenas com uma caracterização diferente de outros confrontos e de violência no campo que são consideradas hoje como as chamadas chacinas a de pau d'arco a dos índios no maranhão e outras que fazem parte dessa história da violência no campo é claro que infelizmente ainda a concepção do estado e dos governos em relação à Amazônia ainda é uma concepção de que a Amazônia é o celeiro do mundo e a sua visão de desenvolvimento parte de um princípio de um investimento em matérias primas não pré-elaborada não industrializada nós temos aqui várias commodities de grãos minérios e outras que é uma demonstração objetiva de políticas públicas que tem uma visão de desenvolvimento que acaba pela sua matriz dos seus regulatórios fazendo um processo de mineralização predatório uma política de investimento na agropecuária que acaba levando ao desmatamento da Amazônia e assim por diante é claro que isso também do ponto de vista da regulação fundiária está representado nos órgãos que trabalham o processo de regularização seja o INCRA que tem uma presença objetiva muito forte só o Pará tem três superintendências do INCRA que isso é inédito no Brasil talvez Pernambuco não sei se ainda se mantém é um dos estados que tem esse quantitativo de superintendência só o Pará tem cerca de 63% do território paraense é território dito da União terra da Marinha sob jurisdição do GRPU ou floresta nacional ou reserva indígena ou território quilombola ou áreas de assentamento do governo federal destinada para a criação de assentamento nos outros estados a diferença é muito pequena no número de famílias assentadas de 2003 a 2013 somo 477 mil famílias quase 477 vírgula 488 quase 500 mil famílias é de 2013 a 2013 foram criados 1.644 assentamentos de reforma agrária enfim tem cerca de 14 reservas extrativistas com uma modalidade também de trabalhar um processo de regularização no sentido de beneficiar as populações tradicionais que existe na região mas mesmo com todo esse esforço ainda é visível uma presença muito pequena do Estado é um conjunto de políticas públicas que poderiam ser muito mais robustas poderiam ter depois eu vou apresentar rapidamente aqui o que eu chamo de contraditório de uma política de regulação fundiária e o orçamento que o governo federal apresentou para o congresso para ser votado em relação a política de agrária de reforma agrária no Brasil que ao nosso ver da CONTAG é uma contradição que vai levar infelizmente ao aguçamento dos conflitos da guerra fundiária que existe na Amazônia principalmente além da ausência de políticas mais sistemáticas e robustas e com um orçamento sólido para poder ter eficácia essas políticas públicas não há uma capacidade no processo de construção das políticas públicas uma sensibilidade em procurar entender as populações que reside na Amazônia que nós caracterizamos como populações das águas da terra e da floresta que são os territórios quilombolas as comunidades quilombolas as comunidades indígenas os pescadores os agricultores familiares enfim as populações que produzem na Amazônia precisam ser mais observada no processo de construção das políticas públicas observado a significância desses atores sociais dessas populações que moram que moram que trabalham na Amazônia e ao mesmo tempo a sua biodiversidade Amazônia tem um conjunto de biodiversidade diferente de outras regiões do Brasil e isso deve ser considerado como um diferencial importante para a implementação de qualquer política de governo nessa região bom um outro elemento que é importante destacar o Terra Legal fez 97.777 cadastramento em toda a região Amazônica entregou apenas 8.418 títulos há um contrassenso uma dificuldade operacional para que de fato a gente possa desenvolver o processo de regularização fundiária ao nosso ver a última lei de regularização fundiária que foi aprovada é uma lei que vai trabalhar uma política que nós estamos chamando de prefeiturização da reforma agrária onde as terras as terras da união serão destinadas para o poder executivo municipal que sem dúvida nenhuma não está aparelhado suficientemente não só do ponto de vista de recursos humanos mas do ponto de vista de estrutura administrativa e tecnológica para garantir um processo de de uma efetividade da destinação dessas áreas que são consideradas terras da união e a outra é a nossa avaliação enquanto contagem enquanto movimento sindical se for se quisesse o governo fazer uma coisa que pudesse ter efetividade chamaria os movimentos sociais que tem um conjunto de movimentos sociais que tem uma história uma uma característica de trabalhar luta pela terra tem os seus cadastros tem as suas associações tem as suas ocupações que são coordenadas por esses movimentos sociais a contagem é uma é um desses movimentos que tem o controle e o domínio dessas áreas então seria de bom tom e na nossa avaliação garantiria uma efetividade e uma diminuição dos conflitos agrários que se aumentam aumentam mais ainda na região norte se a lei pudesse garantir esse tipo de política e de articulação na verdade a nossa leitura de que existe uma visão infelizmente de criminalização desses movimentos sociais que é um atentado a evolução democrática que nós temos no país hoje e desconsiderando historicamente o papel de mobilização social e de organização que esses movimentos tem na luta pela terra a ideia que foi implementada pelo governo do Fernando Henrique Cardoso de baixar edital para fazer cadastramento das famílias sem terra no Brasil é uma ideia que não deu certo no governo do Fernando Henrique e ao nosso ver também não vai dar certo porque os próprios movimentos sociais que já tem as suas organizações articuladas as suas ocupações vai na verdade aumentar um conflito mais ainda o governo não vai ter os mecanismos de controle necessário para identificar perfil característica das pessoas que estão se cadastrando para adquirir um pedaço de terra então nós entendemos que é preciso o governo respeitar o nível de organização dos movimentos sociais e tentar abandonar essa política de baixamento de edital para poder fazer cadastramento das famílias a outra coisa que é mais objetiva nesse tema da reforma agrária é um pouco o orçamento que está sendo colocado para discussão no congresso nós entendemos que há uma contradição no sentido de há uma política nós estamos acompanhando uma política de sucateamento do INCRA que é um instrumento importante no processo da regulação fundiária o INCRA tem historicidade tem capacidade técnica e operacional mas precisa de estrutura tecnológica de estrutura física e de pessoal para dar conta da imensidão de assentamento só no Pará nós temos 1.200 assentamentos que somam com as reservas extrativistas cerca de 350 mil famílias que estão dentro de uma jurisdição que cabe ao INCRA fazer essa articulação então nesse sentido nós entendemos que existe uma certa contradição de quem quer realmente diminuir os conflitos agrários e garantir um processo de regularização fundiária quando no orçamento os recursos que estão sendo apresentados para ser discutidos no Congresso são recursos totalmente contraditórios que não refletem a realidade e a necessidade do processo do avanço da reforma agrária e do processo de regularização fundiária tanto que a nossa confederação vai se manifestar na semana da apresentação das emendas para o orçamento vai se manifestar em relação ao que significa economicamente e politicamente essa proposta apresentada pelo governo federal então nesse sentido eu queria só apresentar esses dados por exemplo para assistência técnica em 2017 existia 85 milhões 403 mil reais já no orçamento de 2018 existe 12 milhões 636 mil ou seja um diferencial de 82,2% sem assistência técnica não há reprodução social econômica e organizativa dos assentamentos os recursos do tesouro do PRONAF ou do FNO não são adquiridos não são absorvidos porque não existe capacidade técnica operacional para se fazer um projeto técnico com qualidade para que os trabalhadores possam ter produção receita e resultados econômicos na sua propriedade outro elemento que para nós é fundamental no processo de fortalecimento da reforma agrária são os recursos para a educação no campo que em 2017 foram 14 milhões e 800 mil e no orçamento apresentado de 2018 são 2 milhões 0 e 53 mil ou seja um diferencial de 86,1% mais uma contradição de quem quer construir conhecimento ou fazer um processo de educação no campo dentro dos próprios assentamentos de reforma agrária o recurso referente a infraestrutura que é estrada porto estruturas físicas para o melhor escoamento da produção ponte facilitando o processo de escoamento e estruturação dos assentamentos de reforma agrária o orçamento em 2017 foi 242 mil 524 242 milhões 524 mil e a proposta de 2018 são 75 milhões 349 mil um diferencial de 69% de 2017 para 2018 para infraestrutura e na Amazônia um outro ator importante um sujeito social importante que são as comunidades quilombola os investimentos para de 2017 foram 4 milhões 920 mil e o orçamento previsto para 2018 é 1 milhão 846 mil uma queda de 62 por cento vírgula 5 finalizando finalizando no total a área da reforma agrária em 2015 teve 800 milhões de reais e em 2018 tem 34 milhões 34 milhões 300 mil a área que é uma coisa típica própria da Amazônia que é a demarcação e fiscalização das terras indígenas e proteção dos povos isolados em 2015 teve 72 milhões e no orçamento de 2018 9 milhões e 600 mil e os recursos de apoio ao desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas povos indígenas e comunidades tradicionais por incrível que pareça em 2015 tinha 1 milhão e 800 mil e no orçamento de 2018 tem 0 centavos essa última informação é da revista Brasil de fato e as outras informações são do Diese e a Contag e da Câmara da assessoria da Câmara Federal do Partido dos Trabalhadores priundo logicamente das informações que estão previstas no orçamento então para nós da Contag isso é uma contradição e sem dúvida nenhuma vai atrasar o processo de reforma agrária infelizmente aguçar mais ainda os conflitos de terra que existem na Amazônia obrigado quero agradecer ao senhor Carlos Augusto dizer que a nossa audiência pública nós antecipamos o horário dela para por conta da ordem do dia que ia abrir às 16 horas então infelizmente nós tivemos a presença de todos os parlamentares aqui e como não há parlamentar inscrito eu rapidamente consulto se alguém do plenário quer fazer alguma pergunta deixo vocês absolutamente à vontade tem assessores jornalistas se quiserem fazer e seja o mais breve possível não havendo ninguém como essa luz que fica piscando aqui está avisando que encerrou iniciou o ordem do dia quero agradecer muito por ter adquirido nosso convite o senhor Carlos Augusto o Rogério Arantes do INCRA o Brito que vem lá de Rondônia para nos dar uma aula aqui de regularização fundiária agradecer ao José Dumont um professor nessa questão também e o Toninho que é o Antônio Roberto da SPU nós ficamos muito grato pela presença de cada um de vocês essa audiência pública está registrada na TV Câmara também foi transmitida ao vivo pela internet e nós ficamos à disposição de todos gostaria de agradecer a presença de todos e já deixar convocado a próxima sessão da comissão de agricultura para amanhã quarta-feira às 10 horas no plenário 6 essa convocação da nossa próxima sessão está encerrada presente reunião e a próxima sessão da nossa sessão e a próxima sessão da nossa sessão